Beleza? Mais um videozinho aí pra gente... É uma apresentação de uma caixinha de som. É que é meio grande, aqui pra mostrar. Ó. Via Bluetooth modelo WM300 Ela é... Ela tem entrada, ó. Cartão de memória Cartão de memória USB Aqui é a entrada microSD Pra vocês colocarem na tomada. E aquela entrada auxiliar Ela é via Bluetooth E a gente vai testar aqui pra você ver como é que é Que ela toca. Muito bacana essa caixa aqui Bem alta Ó, tá vendo? Mas já tô... Já ligou Vou botar um pendrive aqui Play by USB Drive Baixar um pouco aqui Porque ela é bem alta mesmo Vou ficar acertando o gizinho aqui, ó Minha voz foi escolhida Pra louvar a Jesus Cristo É por isso Que sol... Ó, desliguei Tá? A qualidade dela Ela é sensacional Realmente Ó, aqui tem... Ó, aqui tem... Liga e desliga Menos e o mais Aqui muda pra rádio Você clica aqui e muda pra rádio Tá? Muito boa Ó, as configurações dela aí Ó, FM MP3 Wi-Fi Muita, muito bacana Tá? Espero que vocês... Têm gostado aí Abraço